Bom dia, a paz do Senhor, cumprimenta aí umas cinco pessoas bonitas, só as bonitas. Oh, aleluia! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Declaramos mais uma vez, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Que vivo está. Se eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Se morrer, eu a vou proclamar. Se morrer, eu também, minha cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Ei, glória a Deus. Ei, glória a Jesus. Eu, glória a Deus. Eu, glória a Deus. Eu, glória a Deus. Eu, glória a Deus. Meu Deus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar. Cosa, Cristo, Senhor. Meu prazer é viver. E a graça de Deus pode cumprir o valor Aleluia! 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 Glória a Deus! Vem glória a Deus aqui, gente! Vem glória a Deus! Vem aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Amém! 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 Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Somente as vozes declarando que Ele é lindo Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua paz Se Deus me leva Na sala do trono Mostra tua beleza Toda a glória de Senhor Seja exaltado neste lugar Nesta manhã Jesus, dama honro como tu Dama honro Porque ao terceiro dia Ele ressuscitou A visão limitada Que você tem de Deus Não diminui quem Ele é Mas diminui a ação De Ele na sua vida A visão limitada Que nós temos de Deus Não diminui quem Ele é Mas muitas vezes diminui A ação De Ele na nossa vida Irmãos Julguem isso no seu espírito Mas um crente que não é alegre É um difamador do Evangelho Porque a alegria do Senhor É que é a nossa força A nossa força está na alegria Ninguém persevera sem alegria Aleluia Aleluia Olha para quem está do seu lado Alegria Alegria não é um sentimento da alma A alegria é um fruto do Espírito Por isso Por isso Eu não preciso sentir Para ser alegre Eu preciso saber A fé que é alegre É a fé que sabe A fé que está firmada na convicção Não no sentimento Ainda que a figueira não floresce Ainda que falta o produto Ainda que os campos Não produzem alimento Todavia Eu me alegrarei No Senhor Sim Eu me alegrarei Oh meu Deus Que manhã gloriosa é essa Eu vou chamar de manhã de fome Senta um pouquinho A alegria de toda a terra Grande É o Senhor É o Senhor Em quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso Já te dê Que nos prostramos Queremos o teu nome Grande Meu amigo Jesus Me agradecer-te Meu amigo Jesus Meu amigo Jesus Por nobre nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Aleluia Pois só tu és Deus E o Senhor Sobre toda a terra E céu Eu estou feliz Estar aqui Na realidade Eu estou feliz Todos os dias Mas hoje Eu estou mais feliz De estar aqui Nesse ambiente Tão Profético Tão glorioso Esse altar Da onde correu tantas águas E corre tantas águas E correrá tantas águas Para nações Estou muito feliz Vim em Lagoinha Em Janeiro Tem sido A nossa premissa Do ano Tem sido Tem sido Tão precioso Para nós também Tem sido Tão precioso Eu louvo a Deus Pega a vida do Pastor Márcio Sua família Sempre é Você fica perto Do Pastor Márcio Dez minutos Dá vontade De vender tudo E vir embora Para Belo Horizonte Quando Ele põe a mão em você E diz assim Filho Sai correndo Irmão Sai correndo Porque Vai vir Estou muito feliz De revir a Pastora Ângela Pastora Ângela Querida Gideões de oração Nós estamos firmes Orando Pela nossa nação Eu louvo a Deus Pelos pioneiros Pela perseverança Dos pioneiros Perseverar É quando Você tem que continuar Sem ter mais motivo Sem ter motivo De sentimento Perseverar Você só sabe Que é perseverante Quando você Não tem mais sentimento Quando você Não tem mais nada Para se segurar A não ser Jesus Eu louvo a Deus Pelos pastores Dessa casa Homens que tem dado Sua vida Consagrado A sua casa Consagrado A sua família Para servir ao Senhor Nós nunca Nós não vamos entender isso Quando nós chegarmos Na eternidade Nós vamos entender O quão valeu a pena O quão valeu a pena Eu tenho dito isso Aos meus filhos Biológicos E espirituais Às vezes com a nossa vida De ministério Às vezes temos que negociar Datas Temos que Né Negociar jantares Para poder estar Em família Eu digo um dia Vocês Vocês vão entender Que tudo isso Vale a pena Você Ser como uma luva Onde Deus pode Pôr a mão Dele dentro E interagir Com você Ter coisa mais gloriosa Do que isso Aleluia Você acordar de manhã Levantar as mãos E dizer Bom dia Senhor Eu estou aqui Não me deixa de fora Do que você vai fazer hoje Eu quero participar De tudo que você vai fazer Jesus Me leva junto Eu estou disposto E disponível Porque as vezes Estamos dispostos Mas não estamos disponíveis Eu estou disposto E disponível Anestesiado Pela glória Eu estou no salmo 131 Senhor Eu não me ocupo De grandes questões Nem de coisas maravilhosas Demais para mim Eu fiz calar E sossegar A minha alma Como uma criança Desmamada No colo Da sua mãe Assim é a minha alma Para comigo Espero Israel no Senhor Desde agora E para sempre Eu estou nesse lugar Sabe uma criança Quando termina de mamar Ela vai soltando O seio da mãe Devagarzinho E fica Eu estou assim Sereno Amém Aleluia Não me ofendo mais Não me machuco mais Estou apaixonado Estou chorando por tudo Parece uma coisa Eu digo Chora Parece outra Eu choro Meu filho O pai chora demais O pai só vive chorando Eu disse Meu filho Deus só usa homem chorão Porque quando A gente pensa Que sabe muita coisa Cresce, cresce Aí Deus vem com alfinete Aí você Aí você Diz assim Quando eu tiver aquilo Eu vou ser feliz Aí você tem aquilo Quando eu tiver aquele outro Eu vou ser feliz Aí você tem tudo Para ser feliz E existe um Um clamor Dentro do seu espírito Eu sou uma voz Que clama Eu sou a voz Do Que clama Eu não sou a voz Que clama Eu sou a voz Do que clama A voz é minha Mas o clamor Não é meu O clamor está aqui dentro Foi ele que colocou Você é só a voz Do que clama Quem clama É ele Dentro de você Eu quero gastar O meu tempo aqui Quero louvar ao senhor Pela vida do pastor cristiano Nosso pastor Do ministério de louvor Um filho Louvado seja Deus Casado há 18 anos Esperando um filho E esse ano A sua esposa Engravidou Vai ser pai Com 40 anos de idade Vai ser pai Você vai ver o que é bom Verdade Os meninos São sanguíneos Hemorrágicos E é menina Então vai Quero louvar a Deus Pela vida do pastor Jax Pastor Jax Eu tenho uma foto Do Jax Lá em casa Menino No meu casamento Segurando o boquenzinho De flor Essa carinha Do Kiko Do Chaves O Jax é um profeta Na casa Um escritor Um homem Extraordinário Tem treinado Tantas pessoas Eu louvo a Deus Eu quero louvar a Deus Pela vida do réu É um profeta A palavra de Deus Que é pregada Que é tocada Que é cantada É a palavra de Deus Nós estamos aqui No Salmo 144 Bendito é o Senhor Que adestra as minhas mãos Para peleja E os meus dedos Para guerra Davi usava Dois instrumentos De batalha A espada E a harpa Quando ele guerreava Com homens Ele pegava a espada Quando ele Guerreava com demônios Ele soltava a espada E pegava a harpa Então eu estou aqui Com a espada Para guerrear Com os homens E ele está ali Com os dedos Na guerra Amém Nós estamos aqui Ele não está aqui Fazendo fundinho Para ficar Melancólico Não Nós estamos guerreando Amém Nós estamos guerreando Expulsando aqueles espíritos Que querem roubar A palavra Antes que ela chegue No seu coração Em nome de Jesus Quero louvar a Deus Pelo ouvir do pastor Ricardo Sua família Um precioso filho Um homem de Deus Abra sua Bíblia comigo Em João Capítulo 13 Você que está Em casa Você que está Ao vivo Conosco Você vai receber Aí também Amém Deus vai te pegar Deus vai te pegar Por dentro Vai ajeitar Uma medida de graça Coisa boa É ser pego Por dentro Amém João Capítulo 13 Uma das mensagens Mais extraordinárias Da Bíblia Para mim Diz assim Antes da festa Da Páscoa Sabendo Jesus Que é a sua hora De passar deste mundo Para o pai Tinha chegado E como havia amado Os seus Que estavam no mundo E amou-os Até o fim Durante a ceia Tendo já o diabo Posto no coração De Judas Iscariote Filho de Simão Que o traísse Jesus sabendo Diga comigo Jesus sabendo Isso Guarde isso No seu coração Que o pai Tinha depositado Nas suas mãos Todas as coisas E que havia Saído de Deus E ia para Deus Levantou-se na ceia Tirou a vestimenta De cima Tomando uma toalha Singiu-se com ela Depois colocou água Numa bacia Começou a lavar os pés Dos discípulos E a enxugá-los Com a toalha Com o que estava Singido Aleluia Obrigado Senhor Estenda a sua mão Para mim Eu recebo Amém Me abençoe Eu recebo Eu não quero ter que pregar A minha oração É que você arranque A palavra daqui Quando você está Num ambiente com fome As pessoas arrancam A palavra do pregador Elas arrancam O depósito Eu estava num ambiente Com um homem de Deus Alguns anos atrás Ele estava pregando Milhares de pessoas Eu olhava assim Eu dizia Deus Esse homem Dentro dele Tem uma palavra Para mim Ele olhou assim No meio da multidão Estendeu a mão Assim Disse Come on Eu pensei Que era com a mão Não Mas era para ir lá Onde eles estavam E aí eu fui E ele me tocou Foi só um toque Eu não entendi nada Que ele falou Eu voltei para casa E eu chorei por três dias Eu peguei aquela palavra E levei para um quarto De oração E aquele dia em diante Eu comecei a entender Que a unção Ela precisa de duas coisas Ela precisa de tempo E de reverência Um lugar onde A reverência de Deus É manifesta A reverência por Deus É manifesta A glória de Deus Se estabelece Então eu louvo a Deus Por essa manhã Irmãos Esse texto para mim É sobrenatural Porque Ele aponta Para a simplicidade De Jesus E é sobre isso Que eu quero falar Um pouco nessa manhã A simplicidade De Cristo O problema é que Nós queremos As revelações Do Cristo Ressuscitado Mas temos dificuldade De viver a vida Simples De Jesus De Nazaré Nós queremos O extraordinário Mas temos dificuldade De viver a vida Simples Do Cristo Do Jesus Do filho da Maria Do filho do Zé Por isso que Quando ele começou A fazer milagres Quando ele começou A se manifestar As pessoas Tinham dificuldade De acreditar Mas ele não é Filho do Zé Ele não é filho Da Maria Aquilo ali Não é as irmãs dele Ah, não acredito Não acredito Que Deus pode usar Alguém simples Assim Esse é o problema A nossa busca Pelo extraordinário Tem nos tirado Tem tornado A nossa simplicidade Complexa Nós deixamos De fazer coisas simples Jesus era tão simples Que Judas Disse para os guardas Ó o homem Que eu beijar Esse é Jesus Jesus era tão misturado Com gente Tão parecido Com gente Que Judas Teve que beijar ele Para que os guardas Soubessem Que ele era Jesus Eu sonho com esse evangelho O evangelho Que tem cara de gente O evangelho Da simplicidade Da cruz O evangelho De Jesus De Nazaré Nós nunca viveremos O Cristo Ressuscitado Sem O Jesus De Nazaré Uma coisa que Paulo me diz E me ensina É Filipenses Capítulo 3 Versículo 10 Obrigado Espírito Santo Paulo diz assim Eu desejo Conhecê-lo Eu desejo Conhecer A comunhão Dos seus sofrimentos E o poder Da sua ressurreição Paulo está dizendo O seguinte Eu desejo Conhecer O Cristo Vivo E o Cristo Ressuscitado Eu desejo Conhecer A comunhão Do sofrimento E o poder Da ressurreição Ou seja Eu desejo Conhecer O Cristo Homem O Cristo Que padece O Cristo Que aprendeu A obediência Por aquilo Que sofreu Você já viu Jesus aprendeu A obediência Por aquilo Que sofreu Já viu Que as vezes As campanhas Da igreja Hoje É para de sofrer A gente quer tirar O sofrimento O combustível Que nos treina Para viver Uma vida glorificada O combustível Que nos treina Para viver Uma vida De santificação A gente acha Que está imune Ao sofrimento Não Pastor Mas eu tenho Que parar De sofrer Não Você precisa Aprender A sofrer Aprender A sofrer Com classe O cristão Autêntico É o cristão Que vive Uma vida De superação Existe Na Torá No judaísmo Os rabinos Dizem uma coisa Interessante Eles dizem Que nenhum homem Conhece a glória De Deus Sem primeiro Passar por Quedas Sofrimento E decepções Então Seja bem-vindo A casa do oleiro Aleluia O problema Que a gente acha Que o vaso Quebrado Ele tira da roda E joga fora Não Ele sempre Recomeça Daquilo que está Quebrado Ele não Rejeita O quebrado Ele não Rejeita O que se perdeu Ele não Rejeita O que não Deu certo Ele refaz Ele refaz Coisa boa É quebrar Na mão Dele Coisa boa É quebrar Na mão Dele Agora O problema É esse É que nós Não temos Uma consciência Na presença Se eu viver Uma vida Sem a consciência Na presença Eu não terei Uma conduta De santificação Eu preciso entender Que Jesus está aqui Agora Ele não vai vir Canta aquela música Para nós entrarmos Na presença Não Se você Precisa entrar Porque você Saiu Se você Não saiu Você não Precisa entrar Em lugar Nenhum Você só Desfruta Da presença Ele está Aqui agora Emmanuel É Deus Conosco Essa é a maior Revelação Da igreja Emmanuel É Deus Conosco É Deus Agora É o Deus Agora Que está Presente Está aqui As vezes eu estou Em casa Sentado E fico Meu filho O pai está Falando sozinho Eu digo Não Você não está Vendo ele Aqui do meu lado Ele diz Quem Eu digo Exua Olha aqui Jesus está aqui Ele Eu digo Você vai entender Descansa Se você não tiver Uma consciência Da presença Você não terá Uma conduta De santificação Eu tenho que entender Que ele está aqui Agora Ele está comigo No carro Ele está comigo No shopping Ele está comigo Quando eu olho Para aquilo Que eu não devia olhar E eu tiro o olho Quando eu toco Aquilo que eu não deveria tocar E tiro A mão Essa é a diferença Essa é a diferença Da lei e da graça Por isso Jeremias profetizou No capítulo 31 Versículo 31 Jeremias disse Eu colocarei Chegaram dias Que ele não escreverá Mais a lei Em tábuas de pedra Ele escreverá No seu coração Eu colocarei A minha lei No seu interior A lei moral de Deus Os princípios morais De Deus Estão no seu interior Antigamente Um homem precisava Ser pego Em adultério Ele precisava ser pego Em pecado E ele era exposto E era apedrejado Hoje ele habita Dentro de você Não precisa ser pego Quando você olha Para uma mulher Que não é a sua Aí você tira o olho E aí a carne diz Olha de novo Aí você olha de novo Aí você tira o olho Aí daqui a pouco Ele grita lá dentro Aí você diz Ei, ei Vamos ser reais Não tente ser ideal Seja real Cristianismo é feito Por homens e mulheres reais Que falam para Deus O que sentem Falam para Deus O que são São verdadeiros Autênticos com Deus Diga Senhor Me ajuda Eu sou assim Eu preciso ser livre disso Senhor Me ajude Amém Não adianta nós chegarmos aqui Às vezes Eu me lembro Quando eu chegava Na presença de Deus E eu dizia Oh Deus Poderoso Eterno Eu dizia Baixa a bola Que eu te conheço Fala de mim Fala de você Para mim Eu dizia Oh Deus Eu não sirvo para nada Oh Deus Eu sou miserável Ele dizia Eu sei Eu sei tudo isso Mas eu te amo E porque eu te amo Eu acredito Que você pode mudar Porque você pode Transformar Tudo aquilo que você ama Você só intercede Por aquilo que ama Você só investe Naquilo que ama Você só gasta Tempo Naquilo que ama Por isso Perseverança Sem amor Quando a Bíblia diz Que ele amou os seus Até o fim Ele perseverou Tem coisas que eu faço Hoje que não tem Mais sentimentos Para fazer Mas eu tenho Uma palavra Para fazer Aleluia Tem aviões Que eu entro Para ir em alguns lugares Que eu não tenho Vontade ir De verdade Eu queria ficar em casa E ele diz Vá Porque o clamor É dele O clamor Dentro De nós É dele Então eu preciso Ter uma consciência Da presença É isso que Jesus fez Agora só entende isso Quem sabe quem é Jesus era um homem Resolvido Amém Jesus era resolvido Todo homem Toda mulher resolvida Não está procurando um lugar Ele se tornou um lugar Ele não está procurando um lugar Abençoado A Bíblia não diz Para você procurar um lugar Abençoado Ela diz Sedu Uma benção Ele se tornou O ambiente Que Deus gosta De estar Ele se tornou O lugar Da sua habitação Amém Ele estende a mão E Deus vem Ele fala Deus vem Ele olha Deus vem Aleluia Dá vontade de chorar O tempo todo Não dá Então pare de procurar Um lugar Abençoado Na realidade Na maioria Dos lugares Que Deus leva você No trabalho Em famílias São porque Aqueles lugares Precisam ser transformados Sim E se você É um agente De transformação Me diga Se tivesse uma igreja Com dez membros Em Sodoma Deus não teria Destruído a cidade Por amor aos dez Então o que destrói Uma geração Não é a presença Do ímpio É a ausência Do justo O que destrói Uma família Não é a presença Do pecado É a ausência Da justiça Porque se tiver Um justo Um canal De justiça Um transformador De ambiente Amém Alguém aonde Deus pode Através dele Tocar toda a casa É isso que você Vem fazer aqui Aleluia Aleluia Não é pecado Ser gente Pecado Pecado é tentar Ser Deus Diante das pessoas Aleluia Jesus sabe O que é que ele é Sabe o que é que ele foi Um homem bom Um bom homem Sabe Não Isso é muito forte Quando você chegar Na eternidade Sabe o que é que você Vai ver na eternidade Um homem Sentado à direita Você vai ver um homem Um vencedor Um homem que venceu Que superou Um homem que deixou Balizadores de proteção Para mim Você não vai ver Jesus com asinha Não Você vai ver um homem Com cicatrizes Com cicatrizes Marcado pela dor Você pode aprender tudo Faça todos os cursos Que a vida proporcionar Para você Faça todas as escolas Que a vida proporcionar Porque nada se perde Mas o que vai com você Para a eternidade São as suas marcas Porque os diplomas Sinalizam O que você aprendeu Mas as marcas Sinalizam O que você venceu Sim Há um vencedor Ele diz Tem alguém comigo aqui Você está entendendo isso Ei vencedor Ainda não acabou a peleja Persevere Lute Pastor Mas é muito sofrimento É muita luta Pastor O senhor não faz ideia Do que é luta Eu falando assim Parece que eu não tenho luta Quando eu falo assim Você fica pensando Luiz Hermínio É um cara joia Ele acorda de manhã Ele vem de outro país De outro planeta Ele para Quem vê a gente pregar E aleluia Meu Deus Eu quero ter um ministério Assim Ah meu Deus Sofrimento Ele faz parte Ele é o combustível Para vencer Ele é a matéria Prima dos vencedores Para que haja cura Tem que haver o doente Para que haja prosperidade Tem que haver a diversidade Tem que haver a miséria Para que haja justiça Tem que haver corrupção Tudo isso no Brasil Vai virar matéria Prima De avivamento Tudo isso é matéria Prima de avivamento É despojo de guerra Ao que está Sentado No trono E ao cordeiro Seja o louvor E a honra E a glória Meu domínio Pelos séculos Dos séculos Amém 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 Te adoramos Senhor Da eternidade Nos dá o teu coração Nos dá a tua mente Nos dá a tua cicatriz A tuas marcas Seja o louvor E a honra E a honra E a glória E o domínio Pelos séculos Dos séculos Amém Sabe o que é que diz Em 1 Pedro Capítulo 4 Versículo 1 Ora Tendo Cristo Sofrido na carne Armai-vos Também Vós Do mesmo Pensamento Pois aquele Que sofreu Na carne Deixou O pecado Ei Sabe o que você está sofrendo? Porque você deixou o pecado Quer parar de sofrer? Volte a pecar Você acha que aquele sofrimento É melhor do que esse? É que esse sofrimento Tem prêmio Tem herança no final E a maioria das vezes Você não sofre por você Você sofre pelos outros Isso é evangelho É você entender A sua capacidade De redução De reduzir Jesus sabia Quem ele era Ele sabia Que o pai Tinha dado Para ele Todas as coisas Tinha depositado Nele Ele sabia De onde vinha E para onde ia Irmãos A igreja Ela é peregrina Mas ela não é andarilha Ela sabe Aonde está indo Viu? Eu estou pregando Para você Mas eu sei No que vai dar Eu creio No que eu estou dizendo Não tem coisa pior Na terra Do que um pregador Incrédulo Eu sei O que eu estou pregando Para você O evangelho Que mudou Minha vida Transformou Meu casamento Restaurou Meus filhos Me deu prosperidade Me tirou Da timidez Me tirou Da vergonha Aleluia Eu creio No que eu estou Dizendo Para você Isso não é Uma receita De bolo Que você vai tentar Fazer se dá certo Não Por favor Você vai ver Que vai dar certo Sabe por que você está sofrendo? Porque você deixou o pecado Quando você deixa o pecado Jesus padeceu na carne A Bíblia diz Armai-vos vós Do mesmo pensamento Porque aquele que padece na carne É porque abandonou o pecado Aleluia E quando você entende isso Sabe o que Jesus fez? Ele tirou a capa de glória A capa da glória Que estava sobre ele O título de filho de Deus O título De primogênito De toda a criação Pegou uma toalha Sentou E foi lavar os pés Dos discípulos Só consegue servir o outro Quem está resolvido na vida Quem sabe quem é Quem não está procurando um lugar Quem não se compara Porque quem se compara Compete A competição É o extrato da comparação Quem está se comparando Vai competir Deus não me compara com você Deus não diz assim Luiz e Hermínio Ser de santo Porque o Arlene é santo Não Ele diz ser de santo Porque eu sou santo Deus não me deu Poder para me comparar Com ninguém Ele diz Você tem que ser igual a mim Adão e Eva Comeram a fruta Para ficar parecido com Deus Foi essa a proposta do diabo Mas eles já eram Eles já eram Esse eles já eram Sabe qual é o problema? O problema É que Deus Ele criou Adão Nele Ele formou Adão do pó Mas ele criou Nele Efésios 1 4 Diz que ele elegeu Ele me elegeu Nele Antes da fundação do mundo Ele tirou Adão dele Formou do pó da terra E depois entrou em Adão Então Adão O ser humano tem as duas naturezas O céu e terra Quando você acorda de manhã Você decide Quem vai governar O céu ou a terra Você decide Quem vai governar Sua mente Quem vai governar Seus sentimentos Quem vai governar Sua boca Quem vai governar Os seus olhos Porque as duas naturezas Estão dentro de você É claro que você Chega mais perto De uma Você anula a outra Por isso que a Bíblia Diz que ele colocou A eternidade Eclesiastes diz Que ele colocou A eternidade Dentro de nós Quer conhecer a eternidade Para de olhar para fora E começa a olhar para dentro Sim Por isso que Avivamento Ele tem que sempre Partir de dentro Todo dia Deus ia no jardim Conversar com Adão Todo dia No crepúsculo No final do dia Deus ia conversar Com Adão E Adão estava lá nu Eva estava nua E Deus está lá no meio deles Conversando Quando Adão peca Deus não falta o encontro Quando Adão peca Deus não falta o encontro O problema é que Quando você peca Você falta o encontro Deus não falta o encontro Jackson Ele foi E sabe o que me impressiona Nele A capacidade que ele tem De reduzir Para entrar no meu lugar Ele entrou no jardim E disse Adão Ou Adão Ele sabia Que já tinha acontecido E ele diz Adão Cadê você Eu vim aqui Só para te ver Adão Cadê E Adão estava escondido Quando Deus te chama Pelo nome Não é porque Ele não sabe Onde você está É porque você Não sabe Onde você está E aí Adão diz Senhor Eu ouvi a tua voz E tive medo Por que Adão? Porque eu estou nu Tá Quem falou para você Que você está nu Adão Ou seja Quem você está Ouvindo agora Você não está Me ouvindo mais Deus Ele deixa você Dizer quem você é Jacó Segurou o anjo Imagina Um ser da terra Segurando um ser eterno Um terreno Segurando o celestial Jacó Segurou o anjo Segurou o anjo Lembra dessa música? E não deixou subir Aí o anjo Tenta sair Me solta Ó Tem cabimento Um negócio desse? E Jacó Segura o anjo E o anjo Olha para ele E diz Como é teu nome? Ah Vai dizer que não sabe Ah Que pergunta Quando Deus pergunta Quando Deus chama É porque você não sabe Como você está E nem aonde está Jacó O anjo pergunta Como é teu nome? Deus quer ouvir Da tua boca Quem você é Amém? Deus quer ouvir Da tua boca Quem você é Isaías disse Eu sou um homem De lábios impuros O anjo na hora Tocou no lábios dele Com uma brasa Se ele dissesse Eu sou um homem De ouvidos impuros O anjo certamente Tocaria no ouvido Se ele dissesse Eu sou um homem De mente impura O anjo tocava na mente Porque Deus só toca Aonde você reconhece Que precisa ser tocado Enquanto você não reconhece Você pode vir aqui Trinta anos da igreja E nunca ser tocado Pega a sua glória E Jacó segurou o anjo Deixa eu voltar aqui Para chegar Nesse lugar E o anjo disse Como é teu nome? Ele disse Jacó Ele disse Não é mais Virou a mão para trás Assim Tocou na coxa Jacó Jacó já mancou E agora Jacó Mancou para o resto da vida Porque quando ele te toca Ele muda o seu caminhar Para sempre Seu caminhar Nunca mais vai ser o mesmo Ele desloca você Adão Adão Quem falou para você Que você está nu Quem falou Você não está me ouvindo Deus estava dizendo o seguinte Adão eu venho aqui todo dia Eu vejo você nu todo dia Você não tinha vergonha Agora você está com vergonha de mim Por quê? Eu vou te dizer por quê Adão É porque antes Você olhava para você Através de mim Agora você está tentando olhar para mim Através de você Você tem que olhar para Deus Pelo Espírito de Deus Por isso que ele deu o Espírito para você Para você olhar para ele Por ele Porque se você olhar para você Você se acha indigno Você tem que olhar para você Através dele Olhando para mim Eu não me sinto capaz Eu me sinto digno Eu não me sinto nada Eu não sou digno de estar nesse altar Eu não sou digno de pregar o Evangelho Olhando para mim Pelos meus olhos Mas eu estou olhando para mim Depois que eu o conheci Eu estou tentando me ver Como ele me vê Eu estou tentando me comportar Como ele gostaria que eu me comportasse Eu estou tentando viver Pastor Márcio Do jeito que ele quer que eu viva Você não pode olhar para você Com os seus olhos Você tem que olhar para você Com os olhos dele E olhar para ele Com os olhos dele E olhar para outras pessoas Com os olhos Por isso que quando eu olho Para um pecador Eu não estou vendo o pecado dele Eu procuro ver o Espírito Que um dia foi soprado Na vida dele Que está clamando ali dentro O Abba Pai Que está pedindo ajuda Jesus tinha essa consciência Por isso que ele não tinha O problema de descer E lavar o pé dos discípulos Porque ele era resolvido Ele sabia que o pai Tinha depositado nele Todas as coisas Ele sabia De onde veio Ele sabia Para onde ia Jesus disse em João 8 Eu sei de onde vim Sei para onde vou Por isso o meu testemunho É verdadeiro Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo Eu estou resolvido na vida Aleluia Eu não quero nada Que Deus não tem para mim Por isso que Jesus ia passando Eu peço Eu pergunto Por que Jesus não casou? Porque ele não veio casar Ele veio morrer na cruz E todo lugar que ele passava O caminho era um só Foco Lucas 9,51 A Bíblia diz que ele passou Para o Samaria E eles não quiseram receber Porque havia uma intrépida Resolução na sua face De quem estava indo Para Jerusalém Ele estava subindo a Sião Eu estou indo para Sião Irmãos E quando você tem foco No que faz Nem aplausos Nem críticas Te param Quando você tem foco No que está fazendo Você não para nos aplausos Não para nas críticas Não para nas ofensas Você não para na dor Não para no sofrimento Você sabe que todas as coisas Competem Para o bem Daqueles que amam a Deus E andam Segundo o seu propósito Aleluia Glória a Jesus Eu estou apaixonado por isso Perseverar Diga perseverar Ah Quem gostaria de perseverar mais? Agora você sabe O que é que produz Perseverança? Romanos 5 Versículo 3 Diz que a tribulação Quantos ainda Querem perseverar? A tribulação Produz a perseverança A perseverança Produz a experiência A experiência Produz a esperança E a esperança Não traz confusão Porque o amor de Deus É derramado Em nossos corações Pelo Espírito Santo Oh meu Deus Que verdade é essa? Que verdade Tão poderosa É essa? O problema É que nós só queremos A parte boa Quando começa a sofrer A gente até quer se livrar A gente quer se livrar Né? A gente não tem A gente está chorando Pelo avivamento Mas precisamos ter Uma consciência Do pecado Sem uma consciência Do pecado Não adianta Eu ter uma expectativa De avivamento Eu preciso ter Uma consciência Do pecado Do que eu posso melhorar? Do que eu posso mudar? Não olhe mais Para você Com os seus olhos Olhe para você Com os olhos dele Olha para ele Para você Como ele está olhando Ele sabe Que você está nu Ele sabe Que você está nu Fique tranquilo Nós queremos Viver um avivamento Mas não temos Uma consciência Do pecado Se eu não tiver Uma consciência Do pecado Eu não vou viver Avivamento Por quê? Porque aonde Abundou o pecado Superabundou A graça de Deus Eu preciso ter Uma consciência Do pecado O problema é que Quando eu começo A pensar no pecado Eu digo Ai não sou digno Ai eu me afasto Eu não continuo Não O pecado Irmãos A natureza Caída do homem Isso tudo Vai se tornar Despojo de guerra Tem algumas coisas Que Parece que nunca Vão sair da sua vida Você já viu? Está na Bíblia? Abra a sua Bíblia comigo Em Ezequiel 47 Com os teus braços De amor Me leva Para perto De ti E me conta Os teus segredos Vem me envolver Com os teus braços De amor Me leva Para perto De ti E me conta Os teus segredos Hoje você vai ter Uma tarde gloriosa Verdade? Eu estou sentindo De falar isso No meu espírito Para você Hoje você vai ter Uma tarde assim De encontros reais Com Deus Você vai entrar Numa tarde De quebrantamento Ele vai provocar você Deus me provoca Provoca Deus me provoca O dia inteiro Ele fica me provocando O dia inteiro Está na Bíblia Que Deus provoca? Claro que está Está em Luiz Hermínio Capítulo 1 Não, não Eu já vou ler Ezequiel 47 Mas fique aí Ezequiel 47 Fique aí Segunda crônicas Capítulo 7 Versículo 13 Pastor Márcio Leu 14 Aqui Você lembra? O meu povo Que se chama Pelo menos Mas você leu 13 13 é Deus provocando você 13 ele diz assim Quando eu cerrar os céus E não houver chuva Sobre a terra Quando eu enviar Gafanhoto Para comer A colheita Quando eu enviar Peste No meio Do meu povo Quem é que está falando isso? É Deus Não é o diabo Ele está dizendo Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou provocar vocês Eu vou provocar vocês Uma reação de vida Eu vou ensinar Para Deus ensinar Perseverança Ele tem que provocar gente Então tudo isso Que está acontecendo No Brasil É uma provocação De Deus Mas Deus está em ruína Mas Deus está provocando A gente Cadê o meu povo Que se chama Pelo meu nome Eles vão orar Não adianta Ei Não adianta ir para a rua Com faixa Nós não somos militantes Nós somos profetas Profeta Ele vence aqui Assim diz o Senhor Ó Aqui Ó Olha o que diz Ezequiel 47 Depois disto Me fez voltar A entrada do templo E eu vi águas Por debaixo do limiar Do templo Para o oriente E para a frente do templo Olhava para o oriente Pá 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 Bem vindo Bem vindo Bem vindo Versículo 3 Saiu aquele homem Para o oriente Tendo na mão Um cordel de medir E mediu-me o corpo Fez passar águas Águas que me davam Pelos ateiros Aí você entende Água nos ateiros Depois água nos joelhos Depois água nos lombos Versículo 7 Ao chegar lá Vi que Na margem do rio Havia grande abundância De árvores Um de um lado E do outro E ele me disse Estas águas saem para o oriente E descem a arabá Onde entram no mar Quando entram no mar As águas se tornam saudáveis Em chames de criaturas viventes Viverão Onde quer que o rio passar Lembra da música? Onde o rio passar Tudo vai Então vai Olha aí Versículo 10 Os pescadores estão junto Todo mundo vive do rio Mas olha o 11 Mas os seus charcos E os seus pântanos Não se tornarão saudáveis Serão deixados para o sal Tem uma área da sua vida Que nunca é curada Ela fica escondidinha ali Para quê? Para produzir sal Foi-me posto um espinho na carne E eu orei três vezes Eu orei o dia todo Eu jejuei Eu fui para o monte Eu fiz isso Eu fiz aquilo Mas ele me disse A minha graça te basta O meu poder se aperfeiçoa Na tua fraqueza Sabe o que ele está dizendo? Para você produzir esse rio Que vai curar a vida dos outros Por onde passar Às vezes na sua vida Às vezes no seu ministério Tem um lugarzinho que é de charco É um lugarzinho de dor É um lugarzinho que parece que Jesus nunca põe a mão ali Para curar Por quê? Eu estou na igreja Eu sou crente Eu sou servo de Deus E eu disse Não, o charco não vai ser saudável Luiz Para quê? Para você saber Que é a minha graça Que te basta Não é você, cara Não é a sua performance Não é a sua capacidade Não, é a minha graça Que se aperfeiçoa Na tua fraqueza É esse lugarzinho aí De vez em quando O charco aparece Às vezes é uma vez por dia Às vezes uma vez por semana Às vezes uma vez por mês Às vezes uma vez no ano Ele está ali Hum, ele aparece Se você diz Oh Deus Guarda Meu Deus Guarda Senhor, limpa tudo Você pede oração para um Pede oração para o outro E Deus diz Eia, pare O charco não vai ser saudável Ele está aí para a produção do sal E sabe o que é que cura as fontes É o sal Amém Então às vezes Para Deus te usar Pastor, ministro, líder de célula Você que está dirigindo Cuidando de pessoas Conduzindo pessoas Você ora Parece que você viu Você ora Deus dá dinheiro para os outros E não dá para você Eu já orei por empresários Que enriqueceram assim Dois, três anos Eu já orei por caras Pastor, o senhor orou por mim Eu consegui comprar o avião Eu digo É, e eu seis horas de conexão aqui Jesus Me ajuda É, é verdade Se o senhor orou por pastor Depois que o senhor orou por mim A igreja cresceu A gente foi de tantos membros Para tantos Estamos construindo um prédio maior E eu digo Jesus E eu aqui juntando dinheiro Para pagar o aluguel Isso é bonito, né O senhor acha isso justo Ele diz É nós, Luiz Descansa Homens de superação Que vivem a simplicidade de Cristo A simplicidade de Cristo Que aprende a obediência Por aquilo que sofre Que aprende a servir os outros Que aprende a estender a mão Não o dedo Que estende a mão para os outros Querido, isso é maravilhoso Eu louvo a Deus por isso Só homens decididos Só homens resolvidos Podem viver nesse lugar Sabe por que você não faz muitas coisas? Como lavar o pé de alguém Como estender a mão Dar um prato de comida Porque você acha isso muito simples Não tem evidência Sim Sabe por que eu estou pregando aqui hoje? Sabe por que eu viajo o mundo Pregando o evangelho Todos os meses Numa nação? Porque o meu ministério Está firmado em coisas simples Cuidar de um morador de rua Cuidar de um Enviar missionários Para prostíbulos Recentemente agora A gente fez um trabalho na praia Na virada do ano Você sabe que na virada do ano Vai muita gente para a praia Fazer despachos Iemanjá E nós moramos na Beira Mar Itajaí é uma cidade de Beira Mar Então a gente pega assim Cinco, seis pastores Veste e a bata do batismo Monta uma tenda E bota assim Pai das luzes Verdade, verdade Coisa simples Verdade E aí A gente leva um batuque Tocu-tico-tocu-roco Tocu-tico-tocu-roco-to E aí ficam dois pastores E aí a gente É verdade Pastor Muracava Um dia Um dia vocês vão conhecer O coração deste homem Ele está agora Nesse momento Na selva do Peru Com uma equipe de 25 pessoas Andando de barco Fazendo teatro Para as crianças Dos vilarejos Nós enviamos ele Na segunda-feira Nós temos uma base De missões lá Na selva peruana E ele fica lá E bota uma placa Lemos a sua mão Conhecemos o seu futuro Irmão faz fila E aí pega a mão E nós tínhamos Hoje ele não está mais conosco Ele está viajando Mas nós tínhamos um pastor Que ele tinha um olho Castanho Um olho verde A fila dele Era sempre pai Eles já sabem Que ele era meio Aí pega na mão Da pessoa E diz O mistério É grande O mistério aqui É grande Você vai morrer É Quando? Pode ser hoje Irmãos fazem filas Deixa eu te contar A simplicidade do evangelho É fazer coisas simples Você sai da sua casa Com o seu carro O lixeiro está lá Colhendo o lixo Você às vezes nem percebe Aquele Aquela pessoa que coleta o lixo Na sua casa Todas as semanas Você não percebe o trabalho dele Porque é um trabalho simples Mas fica sem colher Sem coletar o lixo Um mês Para você ver Você vai ver Que aquele trabalho simples Ele não é inútil Volte a fazer coisas simples Volte a fazer coisas Que valem a pena Volte a fazer coisas Que Toque pessoas Nós vivemos Numa Numa geração Muito Internetizada Não sei se existe Essa palavra Se não existe Eu criei ela Agora Uma geração Que fala tudo Que pensa Mas não é Uma geração De toque Não é uma geração De afeto Jesus fez tudo Deus fez tudo Criou tudo Pela palavra Mas o homem Mas o homem Ele tocou Ele formou Para deixar claro Que a revelação De Deus Com o homem É de toque É de afeto Por isso Ele deu uma esposa Ao homem Para que houvesse toque Afeto E assim E assim como o marido E assim como o marido Ama a sua esposa É assim que Cristo Ama a sua igreja Quando Deus Tirou Adão Dele Deus estava dizendo Adão Eu me relaciono com você Porque você saiu de mim Deus pegou Adão E colocou diante dos animais Ele disse Está vendo Adão A Bíblia diz que Adão colocou nome nos animais Mas para Adão Para o homem Para Adão não Para o homem Não se achava uma esposa Uma companheira Que lhe fosse idônea Deus estava dizendo o seguinte Adão está vendo esses animais Você não pode se relacionar Com eles intimamente Porque eles não tem A sua mesma natureza Por isso Adão Eu vou ter que tirar Alguém de dentro de você E assim como eu tirei você de mim Eu tirei você de mim E eu me relaciono com você Adão Adão eu não criei flores para mim Eu criei para você Adão eu não criei pássaros para mim Eu não falo com pássaro Eu criei com você Eu quero que você tenha O meu espírito Os pássaros não tem O meu espírito Eles tem a minha alma Eles até me obedecem Mas eles não tem O meu espírito Eles não tem parte de mim Você tem parte de mim Adão Eu não criei os rios para mim Adão Eu criei tudo para você Agora você eu criei para mim E agora para você entender O que eu fiz com você Eu vou ter que criar Alguém E eu vou ter que tirar Alguém de dentro de você Para você entender Quando estiver com ela O mesmo sentimento que eu tenho Quando estou com você Grande é esse mistério Grande é esse mistério Mas eu me refiro a Cristo e a igreja Ele estava dizendo Meu Deus Diga comigo simplicidade de Cristo Digo não torne o simples uma complexidade inexplicável Não torne o simples Diga não torne o simples Uma complexidade inexplicável Fica de pé comigo Se precisar solte o microfone Se precisar solte o microfone Pegue a bacia Se precisar solte o ministério Pegue a bacia Se precisar vai servir alguém Para ser gente inútil Mas para isso você precisa saber Quem você é Você precisa saber Quem você é E como você está Deixa Deus curar Deixa Deus fazer O pastor Márcio falou Que nós vamos ministrar Mas eu quero continuar isso A simplicidade De Cristo Não é pecado ser gente Eu desejo conhecê-lo E sabe o que me impressiona Pastor Angelo É que quando Paulo escreve Aos filipenses Teologicamente É considerada A carta da alegria É uma carta Que em Paulo Está nos últimos dias Alguns teólogos afirmam Que é a última carta de Paulo E se é a última carta de Paulo Ele já tinha ido Ao terceiro céu Ele já tinha visto Coisas inefáveis Ele já tinha tido Experiências sobrenaturais Mas dentro do coração Ainda clama Eu desejo conhecê-lo Eu quero mais Ah Quando você descobre Que a fonte é inesgotável Você se torna insaciável Quando você descobre Que ele é inesgotável Todo dia tem novidade de vida Toda hora tem novidade de vida Você pode tocar o dia inteiro Você pode interagir com ele O dia inteiro Aleluia Você precisa entrar Na presença dele Porque você já vive Ele habita em você A presença dele Ele habita em você Ei E sabe o que a presença dele Faz com você? Ela acaba com todas As outras possibilidades A presença de Deus Ela fecha todas as saídas De emergência A presença de Deus Tira você Do caminho alternativo Ela tira você Dos lugares Que você Está tentando fazer Do seu jeito Ei Hoje não é dia De fazer do seu jeito Você pensa que veio aqui Porque quis Eu vou lá na igreja Você acha que quem gritou Aí dentro Uhum Quem gritou aí dentro E incomodou você E te empurrou Quase te Foi ele que te trouxe aqui hoje Sem mim Nada podeis fazer Foi ele que pegou você Pela mão A noite eu quero explicar Um pouco mais Do que é ser igreja Por isso que é entre vós Fracos, doentes E muitos que dormem Porque não discernem O corpo de Cristo Não enterem o que é Interagir um com o outro Estamos às vezes Procurando um lugar Quando já temos esse lugar O meu lugar é pegar a bacia Lavar seu pé O meu lugar é estender a mão Não o dedo O meu lugar é andar Na simplicidade de Cristo Como? Como eu posso aprender Com alguém Que é manso e humilde De coração E me tornar soberbo E prepotente Se eu aprendo com ele Eu tenho que me tornar Humilde e manso Porque ele é manso E humilde de coração Se é ele que é O meu mentor Se é ele que é O meu condutor Se é ele que é O meu exemplo O meu modelo Ah, eu tenho que me tornar Parecido com ele A Bíblia diz que ele é O purificador da prata Ele purificará a prata Malaquias fala isso Que ele vai se assentar E vai lavar com o sabão do lavadeiro E vai nos purificar como prata Por que prata? Porque prata Significa redenção E a maior obra de redenção De Cristo É a igreja E por que um purificador de prata Precisa se assentar diante dela? Porque ele tem que Tocar fogo nela E ele não pode Tocar fogo demais Senão ele evapora Ele não pode Tocar fogo de menos Senão ela só deforma Ele tem que Ficar tacando fogo E olhando para a prata E como é que ele sabe Que a prata está boa? Quando ele consegue ver O rosto dele Refletido na prata Quando a Bíblia diz Que ele é um Purificador de prata Em Malaquias Está dizendo Ele está diante da igreja Esperando que a igreja Manifeste quem ele é Aleluia Que manhã Estou com vontade De poder chorar Verdade Mas antes Eu quero orar por você Que vem aqui hoje Que nunca Entregou sua vida Para Jesus Você nunca Deixou Jesus Cuidado de você Você está nu No jardim Se escondendo Atrás de árvores E ele está andando Dizendo João Maria Cadê você? Eu vim aqui Só para te ver Você que está aqui Nessa manhã Que foi o Espírito De Deus Que te trouxe Desça do seu lugar Agora Vem aqui na frente Entregue sua vida Para Cristo Me deixa orar Com você Você precisa Conhecer Jesus Você precisa Conhecer Quem ele é Formoso és Tua face Eu quero ver Pois quando estás Nesse lugar Tua graça Tua graça Enquadre-me Te clamamos A sede A chama Tem mais alguém Você que está afastado Dos caminhos do Senhor Você que vem Você que vem à igreja Mas perdeu O fogo Aquele fogo Que queima Você perdeu A lágrima Dos olhos Cadê você? Vem aqui Não se esconda mais Atrás das árvores Papai está na casa E está dizendo Vem cá Olha para você Através de mim Olhe para você Através de mim Sim Tua face Eu quero ver Pois quando estás Nesse lugar Para a graça Enquadre-me Aceite a chama Se eu não te lavar Tu não tens parte Comigo Se eu não te lavar De humildade De dificuldade Vem cá Vem cá Esclarecer O meu Vem cá Tua palavra Tua palavra O meu Deixarei brilhar Me ajude Ó Deus Viver só Para ti Minha coroa Eu lanço Eu lanço Aos Teus pés Para me lembrar Que a minha Recompensa É Tua glória Viva em mim Viva em mim Tua palavra Tua palavra Tua palavra o mundo eu deixarei brilhar, me ajude ó Deus, viver só para ti, minha coroa eu lanço aos teus pés pra me lembrar, que a minha recompensa é tua glória, vive em mim, Deus vai mudar vossas vidas, Deus vai mudar sua vida hoje, o fogo vai queimar de novo, amém, amém, quando você ouve a voz dele, não olhe pra você, não olhe pra você com seus olhos de mercado, de mente caída, de natureza caída, olhe pra cruz, olhe pra você através dele, olhe pra você através dele, que manhã é, amém, 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 amém,